O Tribunal de Contas dos Municípios está terceirizando o sistema de impressão do órgão. O novo modelo já está funcionando e vai gerar uma economia de 72%, segundo o superintendente de informática Marcelo de Oliveira. A partir de agora, o tribunal vai acompanhar em tempo real todas as impressões realizadas pelos usuários. O TCM necessitaria adquirir 50 novas impressoras, além da manutenção e compra de suprimentos. De acordo com o superintendente, órgãos estaduais e federais já implantaram este sistema. O tribunal, além de economia, pretende melhorar os serviços aos juros adicionados. O custo nosso de impressão hoje, com esse novo modelo, vai ser de 3 centavos por parte de impressão cinza, preto e branco. Se a gente fosse o tribunal, se eu tivesse que comprar impressoras, comprar suprimentos, ele não sairia por menos de 14 centavos por página. Então, assim, é uma economia significativa. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.